MB de Tio Cachorro, Cachorro, ou Moral da Bahia Gê mais gostoso, mas não vale a pena Gê mais gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Que pena, meu Deus É a minha irmã, o dono do piseiro Não adianta me ligar e nem me procurar Não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema E você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sulta bem o que eu vou te dizer Sulta, bebê Hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sulta bem o que eu vou te dizer Sulta, bebê Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gê mais gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não vale a pena, bebê É chum, 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 bebê Um abração pra galera do Goiás aí Segura o Rondônia Vem cantar comigo, bebê Não adianta me ligar e nem me procurar Não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema E você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você É, sunta bem o que eu vou te dizer Sunta meu bebê Hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sunta bem o que eu vou te dizer Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Canta, bebê, canta Cê faz gostoso Ai, delícia Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Que beija esse bebê Canta, cê faz gostoso, mas não vale a pena Geme gostoso, mas não vale a pena Que pena, bebê Camilo Pátio, o dono do pezeiro Olha o CP aí, esquece de mim não, viu? Camilo Pátio Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter um tanto, tanto, tanto faz E a galera O dono do pezeiro É 19 barra 20, segura o brilho do C10 Alberto, divulga só, esquece de mim não Hoje eu vou meter um tanto, faz Vou deixar você correr atrás Hoje você vai beber e sofrer demais Por ter maquado muito esse rapaz Hoje você vai se arrepender Vai lembrar tudo que falei pra você Hoje você vai sentir pressão demais Eu juro, pra você não volto mais Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter um tanto, 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 tanto faz E agora é tanto, 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 tanto faz E o meu amor, você não deu valor e agora corre atrás Tanto faz Tanto faz Camilo Pátio O dono do pezeiro Hoje eu vou meter um tanto, faz Vou deixar você correr Tanto faz, gatinha, tanto faz Hoje você vai beber e sofrer demais Por ter maquado muito esse rapaz Hoje você vai se arrepender Vai lembrar tudo que falei pra você Hoje você vai sentir pressão demais Eu juro, a você não volto mais Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter um tanto, tanto, tanto faz E agora é tanto, 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 tanto faz Girei o meu amor, sigo no bato do bar Agora é tanto, 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 tanto faz Eu vou meter um tanto, tanto, tanto faz Agora tanto, 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 tanto faz Te dei o meu amor, você não deu valor, agora corre atrás Canela e Jairo Turismo, bora Canela Assim ó, vai, bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Canela, milho, bagunço, botão no Tupi Zé Comitiva Chaves, segura meu parceiro Chaves Chicota, 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 fora Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai prestar Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho Dá sim, tá favorável Vim pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia, é nóis nessa festança Quem não sabe, dança, quem não sabe, só balança Quem não sabe, só balança, vai Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai constar Gostou, já gostou Chicota, 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 chicota Pra todas as comitivas do meu Brasil Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho, tá sim, tá favorável Vim pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia, é nóis nessa festança Quem não sabe, dança, quem não sabe, só balança Quem não sabe, só balança, balança Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai Vamos lá, vai prestar, vai prestar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei que vai Baixinho, baixinho, vai Bora bagunçar, bagunça Bora chicotar Cavalgadinha, hoje eu sei Vamos lá, bora festejar Bora festejar, bebê Caminho, baixo O dono do piseiro Segura meu Brasil Delícia Que delícia, bebê Caminho, baixo O dono do piseiro Escuta a minha proposta aí, vai Ei, eu tenho uma proposta pra te fazer Iê, é bom pra mim, melhor pra você Sinta que eu vou te falar Mas calma pra não estragar Iê, cê vai entender A gente terminou, eu sei Mas tá tudo bem Não quero compromisso com você Nem com ninguém Eu quero é dançar forró Quero tomar uns goró Quero uma parceira de pinga E lá você não tem melhor Sexo, não sei Não sei se isso vai rolar Mas deixa rolar Mas deixa rolar Deixa rolar Que delícia, bebê Vinte pra vinte e um Olha a minha proposta aí, gatinha Sinta-seira Eu tenho uma proposta pra te fazer Iê, é bom pra mim Sensacional pra você Sinta que eu vou te falar Mas calma pra não estragar Mas calma pra não estragar Iê, é bom pra mim Você vai entender Iê, é bom pra mim A gente terminou, eu sei Mas tá tudo bem É Não quero compromisso com você Não quero com ninguém Eu quero é dançar forró Quero tomar uns goró Quero uma parceira de pinga Igual você não tem melhor Sexo, não sei Talvez, talvez, talvez Essa é minha proposta de ex De ex Fizeiro Tocando, tocando A gente balançando Se pra gente pega Se beijando Mas não é pra apaixonar Não é pra voltar Fizeiro Tocando, tocando A gente balançando Se pra gente pega Se beijando Não sei se vai rolar Deixa rolar Fizeiro Tocando, tocando A gente balançando Se pra gente pega Se beijando Mas não é pra apaixonar Não é pra voltar Fizeiro Tocando, tocando A gente balançando Balançando, balançando Não sei se vai rolar Mas deixa rolar Pa, 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 ra, 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 ra E aí Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que o Sanzão é de moral Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que o Sanzão é de moral Vou balançar, pelhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual É, vou balançar, pelhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vem comigo, vai A milherada vai passando, se ligando Meia volta vai rodando e tá achando bom A machara deixa a cara e se balança E todo mundo cai na dança, eu vou comer batom E altas horas todo mundo tá dançando A galera arrojando, só se vê o povo animado Eu tô bebendo Eu tô pagando Eu tô bebendo Tô chicotando, chicotando Chicotando Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que o Sanzão é de moral Eu vou abrir o porta-malas desse carro Pra você ver que o Sanzão é de moral Vou balançar, pelhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar, pelhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vem assim, vai A milherada vai passando, se ligando Meia volta tá rodando e tá achando bom A machara deixa a cara e se balança E todo mundo cai na dança, eu vou comer batom E altas horas todo mundo tá dançando A galera arrojando, só se vê o povo animado Vem menino, vai Eu tô bebendo Eu tô pagando É Eu tô bebendo Eu tô pagando Segura o pé, pé Eu tô bebendo Eu tô pagando Eu tô bebendo Tô chicotando, chicotando, chicotando Segura o brilho que é maravilha, vai Vai, vai Segura assim, vai Camilo Pagio Show! Ô morena, eu acho bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Com beijo Alô, Juju Fogueteiro Aumenta o som do trenzinho aí, bebê Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Olha, 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 olha Assim, a gente vai pegar se beijando Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Mas olha, 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 olha Assim, a gente vai pegar se beijando Se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Venha pra cá se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Vai! Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Com beijo Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Com beijo Chega pra cá, balança gostoso Rebola a delícia que eu quero de novo Chega pra cá, balança gostoso Rebola a delícia que eu quero de novo Vem, mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Mas olha, 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 olha Assim, a gente vai pegar se beijando Mas olha, 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 olha O chicote estalando, bebê Segura o beijão, segura Onde cê vai? Vem aqui, vem Vou te mostrar o que é que o CP tem Onde cê vai? Vem aqui, vem Vou te mostrar o que é que o CP tem Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Com beijo, morena Eu acho bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu Delícia, delícia Vem comigo Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batãozão pra eu tirar Com beijo Vermelho, vermelho de preferência, viu? Camilo, meu braço Ô dono, meu braço Chicota, 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 chicota Eu cheguei, 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 cheguei Chão Vem assim, vai Macha, machinho Eu cheguei, cheguei, chegando Eu cheguei Arrebentando Eu cheguei Chicotando, 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 chicotando Camilo, partiu Ô dono, tu percebeu Romário C10, o Moral de Lagoa da Palha Chegando lá, vai! Vambora, 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 vambora E a galera vai dançando, chicotando, então vambora, 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 vambora Essa menina, essa padinha tá querendo balançar, então vambora balançar, então vambora balançar Essa menina, essa vergonha tá querendo me pegar, vou te pegar Vou me envolver, vou envolver nesse peitinho, vou envolver nessa blusinha Vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer Vou arrochar, vou encoxar nessa cuchuda, encoxar essa saia Vai ter que subir, vai ter que subir, costura Olha, tomara que suba, tomara que suba, tomara que suba, tomara que suba, tomara que suba Essa blusinha, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia, tomara que suba, 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 Vambora, 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 vambora E a galera vai dançando então, vambora, vambora, vambora Essa menina safadinha tá querendo me pegar, meu Deus do céu Essa menina sem vergonha tá querendo balançar, vambora balançar Vambora balançar, vou encoxar, vou encoxar nessa cuchuda Encoxar essa saída, vai ter que subir, vai ter que subir comigo Olha, tomara que suba, tomara, que suba, tomara, que suba, tomara, que suba essa blusinha Tomara que caia, tomara, que caia, tomara, que caia Olha, tomara que suba, tomara, que suba, tomara, que suba, tomara, que suba Vai subir fácil Tomara que caia, que caia, que caia, que caia Tomara que suba, Tomara que suba, Tomara que suba, Tomara que suba essa blusinha Tomara que caia, que caia, que caia, que caia Sucesso 2018 para 19, né? E o bambu xiu, ela me enfeitiçou, agora é só meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amorzinho É o meu bambu xiu, o tom no tubi xiu Que felice a beber Ei menina, dá um toque ali na sua amiga Diz pra ela que eu já cheguei, que hoje eu tô naquele clima Ei menina, fala com ela bem assim Diz que eu tô apaixonadinho Lucro pra ganhar mais beijinho Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando Não tô nem vendo, ela já fez um estrago No meu coração Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela Tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou E o bambu xiu Ela me enfeitiçou Agora é só meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amorzinho E o bambu xiu Ela me enfeitiçou Raparigueiro, acabou, 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 acabou Raparigueiro, acabou Acabou, 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 acabou 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 Comigo Para no tene Aprendeu aí, aprendeu Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando Vou chegar chegando Não tô nem vendo, ela já fez um estrago Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela Tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou E o bambu xiu Ela me enfeitiçou Agora é só meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amorzinho E o bambu xiu Ela me enfeitiçou Raparigueiro, acabou, 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 raparigueiro, será? E o bambu xiu Ela me enfeitiçou Agora é só meu amor, meu amor, meu amor, meu amorzinho Vem comigo, vem com E o bambu xiu Raparigueiro, acabou, raparigueiro, acabou, 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 acabou Camilo, vátio, o dono do piseiro Abração pra galera do Tocantins Simão E os véizinhos aí, ó Alô, Lúcio Gomes O dono do piseiro E os piaço do véio Pebrou os piaço do véio Pebrou os piaço do véio Pebrou os piaço do véio Chico Atresabe O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a gatinha descendo até o chão Uma tragédia, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi começou Olha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Olha o rei! O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom O rei sarou, o rei tá bom É mentira do rei, não é bom, é sem vergonha O rei sarou Ô, véi sim! Ó Lula aí no meio do povo aí dançando Tá rei, mas os espinhaço tá quebrado Chaves, Chaves, Chaves Do sapato ensolando pra quem Vai começar a fuleiragem, né? 50 a menos, tá cheio? Olha o velhinho no meio do salão Com as meninas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do vei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do vei começou a endurecer O espinhaço do vei começou Ó, o espinhaço do vei Quebrou o espinhaço do vei Quebrou o espinhaço do vei Quebrou o espinhaço desse vei Ó, o rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom Já sarou O rei tá bom O rei tá bom O rei tá ficha e guarueira Meu doutor O espinhaço desse vei é forte E aí Chicada, 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 chicada Sarou Tá bom, sim, legal Chaves, chaves, chaves É, cês tão querendo ganhar cinquentinha a meio do cartinha, né? Valeu! Tô só de tucaia Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete agora vai mostrar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas pro ar Periguete agora vai mostrar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo E o bumbum pra cima Cabeça pra baixo E o bumbum lá em cima Olha a barra, desce, vai! Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete não pode parar Periguete tem que... Vem! Periguete não pode parar Não para não, para não Vai! Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete tem que balançar Periguete agora vai mostrar O jeito que o morcego faz O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E o bumbum lá em cima E o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo E o bumbum pra cima Cabeça lá embaixo E o bumbum pra cima Olha a barra dessa novinha Cabeça pra baixo E o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo E o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo Quem aprendeu o refrão? Aprendeu e tocando assim, ó! Vai! Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete não pode parar Periguete tem que... Assim Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Periguete não pode parar Periguete tem que balançar Caminho do baixo O dono do piseiro Hoje nesse bar todo mundo vai viver O dono do pizê tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver É o Camilo Paz que vai tocar pra você Camilo Paz, o dono do pizê tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver É o Camilo Paz que tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver O dono do pizê tá tocando pra você Mas hoje nesse bar todo mundo vai viver É o Camilo Paz que tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai viver O dono do pizê tá tocando pra você Eu tô cheio no bar todo mundo vai viver Até cair no chão É o Camilo Paz que tá tocando pra você É o Camilo Paz que tá tocando pra você Eu tô cheio no bar todo mundo vai viver O dinheiro é o dinheiro Eu tô cheio no chão 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 É o Camilo Paz que tá tocando pra você Chicata, 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 chicata Vai! É Tinguilingu, 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 tinguim A garrafa do meu conhaque já tá quase no fim É o Camilo Paz que eu tô no pizê tá tocando pra você Você pra mim não tem moral Tá legal se está no Instagram Eu vi um por um Relaxar não tem problema nenhum Você já escolheu Agora eu sou mais um É Um Canta aí Você deu bola pra ele Então fica com ele Dá um beijo nele Casa com ele Pode casar Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele Deu estalque nele Então fica com ele Que eu vou ficar É Tinguilingu, 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 tinguim A garrafa do meu conhaque já tá quase no fim Enche o meu copinho É Tinguilingu, 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 tinguim Chega aí garçom Dá uma moral aqui pra mim Alô Iago e Nath Galerinha de Piracicaba aí Olha o 21 Canta, bebê Você deu bola pra ele Então fica com ele Dá um beijo nele Casa com ele Pode casar, bebê Casa Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele Deu estalque nele Então fica com ele Que eu vou ficar É Tinguilingu, 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 tinguim A garrafa do meu conhaque já tá quase no fim Enche o meu copinho Tinguilingu, 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 tinguim Chega aí garçom Dá uma moral aqui pra mim Dá uma moral aí garçom É Tinguilingu, 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 tinguim A garrafa do meu conhaque já tá quase no fim Enche o meu copinho Tinguilingu, 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 tinguim Fica aí no love Eu vou quebrar meu conhaque Fala novo cruzeiro Maceitone Ela é maluca, doideira Mexe devagar E me faz delirar Quando ela passa para tudo Se iró que eu te vá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Se joga gatinha Vem com o CP Alô, Edivalda, vó Só tu quiser o meu parceiro Alô, Renabuts Qualidade aí, hein, menino Romário C.B.S. Ô, moral de lagoa da palha Chega mais Ela é maluca, doideira Ela é maluca, doideira Mexe devagar E me faz delirar Alô, Piracicaba Alô, Batu, Batu Chegando, hein Na mesa vai dançar Gatinha Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Vem comigo Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Alô, Rob, São José Desce até o chão Olha que chão Pelo uísque Derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Alô, galera do Mato Grosso Um abração pra vocês aí, viu? Camilo E quando você tá chorando Ele tá se divertindo Postando foto com as amiguinhas Você se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quando não te deu valor Chore pelo uísque Chore pelo uísque Pela cerveja que esquentou Pela cerveja que esquentou Foda-me Foda-me pra bom Foda-me também Quanto não ganham mais Quando não te deu valor, chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou, mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor, chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou, mas nunca chore por alguém E nunca canta bebê, chore pelo whisky derramado Tá delícia, assim ó, olha que chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu, mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Não chora não bebê, você pinta aqui viu, cuida de você Camilo Pacho, o dono do piseiro Camilo Pacho Xexu, Xexu bebê Dezenove, dezenove a vinte Um abraço pro meu parceiro Jaime Ramos Pesado Música top Certo, estúdio gravando ao vivo aí ó Lerê, lerê, assim ó, assim ó Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o Camilão pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o Camilão pra tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o Camilão pode ser pesão e lá Abre o paredão que as minhas querem dançar Bote o Camilão pra tocar E quando toca treme, as novinha treme E os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme E os playboys chegando e a galera e vai Quando o som do gravo faz bum Ela balança o bumbum Quando o som do gravo faz bum Ela balança o bumbum Quando o som do gravo faz bum Ela balança o bumbum Quando o som do gravo faz bum Ela balança o bumbum Ei, pesada Aô, juju, fogueteiro Xuxa, xuxa, bebê Alô, Humberto, o ponto dos volates Cadê a estradinha criminosa? Bota pra bomba e bota, meu parceiro Me dê um dedo, assim, ó Abre o paredão que elas querem dançar Pode Camilão pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Pode Camilão pra tocar Abre o paredão que elas querem dançar Bote um CDzão pra tocar e vai Abre o paredão que as minas querem dançar Pode Camilão pra tocar E quando toca o treme, as novinhas treme E os playboys chegando e a galera dança E quando toca o treme, a concorrência treme Quando o som do grau faz bum, bum Ela balança o bumbum E quando o som do grau faz bum Ela balança o bumbum Quando o som do grau faz bum, que bum Ela balança o bumbum Ela balança o bumbum Abre o paredão que as minas querem dançar Pode Camilão pra tocar Abre o paredão que elas querem dançar Pode Camilão aí CDzão, 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 Viva, Raviti Alô, Paulo Pinheiro, meu parceiro N.P. Turismo Pesado, meu parceiro Sentava na beira da esquina, pois é, ela apareceu Eu sempre fui doido por ela e me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava que você me amava sequer Por um motivo seu Eu não acreditava poder nas palavras E o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assita que eu Eu sou doido feio Deita no meu podo, menina E olha as estrelas lá em cima, pois é Meu coração tremeu Paraná 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 A mocinha da boa sorte Beijo, minha linda Paraná 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 Não acreditava sequer o motivo seu Eu não acreditava no poder das palavras do seu Seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo teu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou o que, sou o que morena Fala pra mim, vem assim vai Deita no meu colo menina Eu sou todo teu CF Estúdio, gravando tudo ao vivo CD19 barra 20 Camilo Pagem Camilo Pagem O dono se pesa O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Não desce, desce, desce Só com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão Desce com o bundão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Não desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão Comigo não tem precisa Eu chamei na pressão As meninas ficam doidas Dançando meu paredão Não desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão Olha só o rebolado Olha aí, ó Comigo não tem precisa Eu chamei na pressão As novinhas ficam doidas Dançando meu paredão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Olha o som rebolado, vai, paredão já tá ligado A novinha é colar no chão, desce com o bundão Rabetão no chão, no desce, desce, sobe com a latinha na mão Desce com o bundão, rabetão no chão Paredão já tá ligado, a novinha é colar no chão Desce com o bundão, rabetão no chão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Desce com o bundão, rabetão no chão Vem, vem, até o chão bebê Alô Sandrex, esse perigoso, esse perigoso Aprendeu, aprendeu? Vai Mas comigo não tem tristeza, meu chão é na pressão As novinha fica doida dançando no paredão No desce, 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 sobe com uma latinha na mão Olha o rebolado, bebê, olha Comigo não tem tristeza, chamo na pressão As novinha fica doida dançando no paredão No desce, 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 sobe com uma latinha na mão Olha o rebolado, irmão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o mundão, rabetão no chão No desce, 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 sobe com uma latinha na mão Desce com o mundão, rabetão no chão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o mundão, rabetão no chão No desce, 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 só pôr a latinha na mão Desce com o bundão, rabetando o chão Que delícia, bebê! Que rabetão é esse, hein? Olha o 21! Camilo Partiu, o dono do piseiro E é mais um sucesso, Camilo Partiu, solta a vida! Camilo Partiu Por que tanta perfeição você tem que ter? Na arte de fazer meu coração sofrer Por que? Por que não impõe logo as suas condições? Fala logo de uma vez o que eu preciso ser ou fazer Pra agradar você E sabe, meu bebê, hoje eu acordei Eu olhei pro lado da minha cama, não vi você Sabe, meu bebê, há mais de uma semana A gente não fala assim, eu vou morrer Minhas cartas acabaram Meu acervo de argumentos Palavras de amor no meu dicionário Joguei tudo ao vento Mas eu amo e espero Deixo você voar pra voltar E perceber que eu sou Do seu amor Larararará arará 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 A gente não fala assim, eu vou morrer Sabe, meu bebê, hoje eu acordei e olhei pro lado da minha cama Você não tava lá A gente não nos fala assim, eu vou morrer Minhas cartas acabaram, meu acervo de argumentos Palavras de amor no meu dicionário, joguei tudo ao vento Mas eu amo, espero, deixo você voar pra voltar E perceber que eu sou seu amor Mas eu amo, espero, deixo você voar E perceber que eu sou seu amor Quero acordar de manhã, preparar o café e dizer Onde é meu bebê, te amo meu bebê Meu bebê Camilo Pagio Demais, rapaz Camilo Pagio Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá brocando na saveiro Alô galera que gostar de uma pisada Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando Vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando então Alô galera que gostar de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando Vai chegando e vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Se liga na princesa, se liga, vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naibe Que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, sobe na mesa, bebê Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá bombando na saveiro Alô meu parceiro, Carlos Emanuel Põe o doze, põe o doze, papá Segura de Valdavan Chega mais Alô galera que gostar de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando Vai chegando e vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando Então vambola Galera que gostar de uma pisada Vai chegando, vai chegando E vai chegando e vai chegando E você mora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Tá tocando, tá tocando, bebê Vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naibe Que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, sobe, 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 sobe E ir na mesa Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela rebola, olha o naibe dela, olha o naibe Se liga na princesa, na princesa, na princesa Ela sobe na mesa, faz um estrago Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro Tá todo mundo balançando o esqueleto Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá brocando na salveiro Alô galera do Esbarro, Espírito Santo, dança bebê CF Estúdio Sobe o retorno aí, Jumim Bala Camilo Pacho O dono do piseiro E um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Mesmo se sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco E o maço é pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Mesmo se sofrendo por aí é muito pouco, muito pouco Eu acho que é pouco Vem comer! Uma noite no forró é muito pouco Na sala chicotada é muito pouco Curtir o CP a noite inteira é muito pouco, muito pouco, muito pouco É assim, vai! Eu te avisei, é Eu bem que te aletei Não pisar em mim, não maltratar meu coração, é Mas não foi bem assim, veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim, chicotou, chicotou, chicotou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, você só fez me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Avalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão Hoje tô tranquilo, vou curtir o camilão E um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você chora lá no cantão É muito pouco, muito pouco, eu acho que é pouco Vem comer! Uma noite no forró é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco Forrar a maquiagem toda é pouco Muito pouco, muito pouco Eu te avisei Eu bem que te alertei Não pisa em mim, não maltrata meu coração Mas não foi bem assim, veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga gatinha, você só fez me magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Avalou as estruturas do camilão Se liga, fica boazinha Beba, beba tua pingue, fica bem tranquilinha Me deixou em mim, me deixe Hoje eu tô de boa, não quero confusão Hoje tô tranquilo, vou dançar meu forrózão E um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vem você chora lá no cantão É muito pouco, muito pouco, eu acho que é pouco Vai! Boa noite no forró é muito pouco Figado escabelado é muito pouco Borrar a maquiagem toda é pouco Muito pouco, muito pouco Assim ó, assim ó, assim ó Boa noite na balada é muito pouco Figado escabelado é muito pouco Borrar a maquiagem toda é pouco Sofrer lá no cantão é muito pouco É muito pouco, um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco O dono do piseiro tá tocando pra você E não é nada pouco Chora mulher! É uma página ao vivo Assim ó, vai! Bora bagunçar, bora! Bora chicotar, cavalgadinha Hoje eu sei que vai constar O dono do piseiro tá tocando pra você Alô, donzinho, mercéria, Ribeiro! O dono do piseiro tá tocando pra você Comitiva Chaves! Segura meu parceiro Chaves! Chicota, 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 chicota! Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Hoje tá gostoso Tá bem gostosinho, tá sim Tá favorável Vem pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia É nóis nessa festança Quem não sabe dançar, quem não sabe só balança Quem não sabe só balança Vai! Bora bagunçar, bora, bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai constar Gostou, já gostou Gostou, já gostou Chicota, 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 chicota Pra todas as comitivas Pra todas as comitivas do meu Brasil Assim, vai Hoje tá gostoso Tá bem gostosinho, tá sim Tá favorável Vem pra gente dançar coladinho, pra gente dançar coladinho Hoje tá delícia Hoje tá delícia É nóis nessa festança Quem não sabe dançar Quem não sabe só balança Quem não sabe só balança Balança Bora bagunçar Bora! Bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Vai prestar Bora bagunçar Bora! Bora! Bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai baixinho Baixinho, baixinho Vai! Bora bagunçar Bagunça Bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei Bora festejar Bora festejar, bebê! Caminho Pátio O Dono do Piseiro Segura meu Brasil! Delícia! Tchucucutu Segura aí ó! No Soca Di No Soca Di No Soca Di No Soca Di Ê Vou perver Klw Caminho Pátio O dono do piseio Tá delícia, tá delícia 2021, hein Alô, Ronaldinho Assim, ó No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho Assim, ó No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho Segurando o céu no rei No socadinho, no socadinho Quando a gente toca, você balança Remexe gostoso, chega aí, liderança Quando a gente toca, você balança Remexe gostoso, chega aí, vai Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada As novinha tá dançando e a galera tá traiada No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho Que delícia No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho Bora, bora Alô, DJ Kefly Para, 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 para Alberto Divulgações Segura, prendo, cedeis Alô, meu parceiro, Natan Felipe Cuidado com essa rescavadeira, hein, meu filho Cutuca, cutuca Vai, assim, ó Requebra a cadeira Quebra a cintura Vem cá, bebê Deixa de frescura Deixa de frescura, bebê Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada Eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada As novinha tá dançando e a galera tá traiada No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho É assim No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho No socadinho, no socadinho Agora presta atenção, bebê Presta atenção comigo, senhor Bebê, olha pra mim Preste atenção Agora você vai tirar o pé do chão Bebê, olha pra mim Presta atenção Agora você vai tirar o pé do chão No socadinho, 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 socad E na Boots, na área, vai! Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, meu bem! Pa, pa, para, 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 para Camilo Pajor, o dono do piseio Um abração pra galera do Geribã, o pessoal do Correio do Gato aí, ó Segura Daniel! Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê Olha o poeirão, bebê! Sei que tá me olhando, bebê Sei que tá curtindo, bebê Sei que tá adorando, bebê Esse piseiro foi feito pra você Tudo, tudo linda Eu tenho certeza Quando o CP toca As novinha, trava na beleza Bata a foto, bata a foto Zapateia, zapateia, zapateia Só vê poeira, só vê poeira Só vê poeira, só vê poeira Zapateia, 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 zapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, galera Alô, Marcelo Neto, furacão da louco, só agora sim vai Alô, meu parceiro, reina, putz Pesado Sucesso, bebê Só Sei que tá me olhando, bebê Sei que tá curtindo, bebê Sei que tá adorando, bebê Esse piseiro foi feito pra você Só pra você Tudo, tudo linda Eu tenho certeza Quando o CP toca As novinha, trava na beleza Não faz pose de maluqueira Sapateia, sapateia, sapateia Sapateia, sapateia Só vê poeira Só vê poeira Só vê poeira Olha o poeirão, bebê Olha o poeirão, bebê Poxa nada Camilo Pazio O dono do piseiro O dono do piseiro Vai voar Vai voar Vai voar Ilaree, 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 ilaree Hoje o palco quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Camilo, o dono do desenho Alô Cezinha Fernandes Cataniga, cataniga, vai Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Quando a gente toca essa dança A galera se balança Todo mundo dançando, ralando, ralando Pança com pança Quando a gente toca o piseiro A galera vem sem medo Já conhece o garoto Garoto, garoto, garoto O dono do piseiro Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hoje o pau quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Alô, Beto Zon Cutuca, menino Quando a gente toca essa dança A galera se balança Todo mundo ralando, balançando Vai ralando, pança com pança Quando a gente toca o piseiro A galera vem sem medo Já conhece o garoto Garoto, garoto, garoto O dono do piseiro Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, 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 lari Eu vou dançar com você Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, lari, lari Eu vou dançar Vai Hilari, lari, 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 lari Hoje o pau quebrou Hilari, lari, lari, lari Eu vou dançar com você Hilari, lari, lari, lari Hoje o pau quebrou E lari, 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 ei Eu vou dançar com você Camilo Pacho, o dono do piseiro Camilo Pacho E o burro empacador Quem tem a roça no mato me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato e sua namora melhora E o burro empacador eu parto ele na espora E a mulher namoradeira eu passo o couro e manda As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho nim Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor As vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Bateu suas asas com grande dor Mais uma vez, vem, vem Igual as andorinhas E eu também voltei Zoiando Mas foi tudo Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Voando sozinha Não faz verão Amigo Paixão Chora São Paulo da velha Agora é cem real a mais no cachê Rapaz Você fez esse som aí Ei menino Renabuts na área Sapateia, 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 sapateia 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 Salve poeira Sapateia Sapateia, salve poeira Olha o poeirão everything Pá, pá, parapara, parará Camilo Bajor O dono do desejo Abração pro galera do Zenimba O pessoal do Corrego do Gato, aí okay Segura Daniel Assim vai Sapateia, 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 sapateia Só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, bebê Sei que tá me olhando bebê, sei que tá curtindo bebê, sei que tá adorando bebê Esse piseiro foi feito pra você, tudo, tudo linda, eu tenho certeza Quando o CP toca, as novinhas, travando a beleza Bata a foto, bata a foto Sapateia, 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 só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Sapateia, 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 só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira Olha o poeirão, galera Alô, Marcelo Neto, furacão da loucoção, bora assim vai Alô, meu parceiro Renabuts Pesada Sucesso, bebê Senhor Sei que tá me olhando bebê, sei que tá curtindo bebê, sei que tá adorando bebê Esse piseiro foi feito pra você, só pra você Tudo, tudo, tudo linda, eu tenho certeza Quando o CP toca, as novinhas, travando a beleza Não faz pose de maluqueira Sapateia, 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 só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira, só vê poeira O sucesso é Santa Cruz Vai, sapateia, sapateia, sapateia Só vê poeira, só vê poeira, só vê Olha o poeirão, bebê Poxa nada Camilo Pagio, o dono do piseiro Tô só de tucaia Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Amigo, pode E o piseiro Dois mil e vinte e um, hein? Esse não é duas cabeças, não Para, 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 e para Segura carro, saudão, é assim, ó Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete agora vai mostrar O jeito que o museu faz é Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas, boa Cabeça pra baixo e dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo e o bumbum pra cima Cabeça pra baixo e o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo e o bumbum lá em cima Olha a barra, desce, vai! Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete não pode parar Piriguete tem que... Vem, Piriguete não pode parar Não para não, para não Vai, Piriguete não pode parar Piriguete tem que balançar Piriguete tem que balançar Piriguete agora vai mostrar o jeito que o museu faz Ela joga a cabeça pra baixo e dança com as pernas pro ar Pirigate agora vai mostrar o jeito que o mocego faz Ela joga a cabeça pra baixo e dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo e bum bum lá em cima Cabeça pra baixo e bum bum pra cima Cabeça lá embaixo e bum bum pra cima Olha a marra dessa novinha Cabeça pra baixo e bum bum lá em cima Cabeça pra baixo e bumbo lá em cima, cabeça pra baixo Quem aprendeu o refrão, aprendeu e tocando assim ó Vai, pirigate não pode parar, pirigate tem que balançar Pirigate não pode parar, pirigate tem que... Assim, pirigate não pode parar, pirigate tem que balançar Pirigate não pode parar, pirigate tem que balançar Camilo Pacho, o dono do piseiro 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 Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Puxa a guitarra aí vai Que guitarra bonita é essa aí bebê? Alô Cidinha da Boa Sorte minha linda Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Canta aí vai Não olha assim não Porque até são capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Todo mundo comigo gostosinho Gostosinho vai Não olha assim não Você é linda demais Vai Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Em uma mulher Em uma mulher A delícia Vai Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Segura aí ó No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho É Vê Vê Camilo Paz O dono do piseio Tá delícia Tá delícia 2021 hein Alô Ronaldinho Assim ó No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho Assim ó No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho Segura no senão No socadinho No socadinho No socadinho No socadinho balança, remexe gostoso, chega aí, liderança, remexe gostoso, chega aí, vai, eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada, as novinha tá dançando e a galera tá traiada, as novinha tá dançando e a galera tá traiada, no socadinho, 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 bora, bora, alô DJ Keflay, para, 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 alberto divulgações, segura o prendo CD's, alô meu parceiro Natan Felipe, cuidado com essa rescavadeira, hein meu filho, cutuca, cutuca, vai, assim ó, reguebra a cadeira, quebra a cintura, vem cá bebê, deixa de frescura, deixa de frescura, bebê, eu vou cair no piseiro, vou meter a chicotada, as novinha tá dançando e a galera tá traiada, Eu tô cair no piseiro, vou meter a chicotada, as novinha tá dançando e a galera tá traiada, no socadinho, no socadinho, 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 é assim. No socadinho, no socadinho, no socadinho, socadinho, socadinho. Agora presta atenção, bebê, presta atenção comigo, senhor Bebê, olha pra mim, presta atenção Agora você vai tirar o pé do chão Bebê, olha pra mim, presta atenção Agora você vai tirar o pé do chão No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho Soca, bebê No socadinho, no socadinho, no socadinho, no socadinho Só cadinho, só cadinho, só cadinho, só cadinho Camilo Pagio, o dono do bisqueiro Olha a galera se achegue, fique à vontade E hoje pra razão vai comer de verdade A galera se achegue, fique à vontade E hoje o CP vai tocar Ô, Florentio, Mário, CB, senhor moral de amor Chicota, chicota, chicota Olha a galera se achegue, fique à vontade E hoje o CP vai tocar de verdade Galera se achegue, fique à vontade E hoje pra razão vai comer de verdade Agora eu te pergunto, tá bom, não tá? Tá bom, não tá? Tá bom, não tá? Agora eu te pergunto, tá bom, não tá? Tá bom, não tá? As meninas dançando, porrozão Tocando, poeirão, levanta, cê vai ficar só olhando As meninas dançando, porrozão Tocando, poeirão, levanta, cê vai ficar só olhando A galera se achegue, fique à vontade E hoje o CP vai tocar de verdade A galera se achegue, fique à vontade E hoje o morrozão vai comer Assim, ó Agora eu te pergunto, tá bom, não tá? Tá aberto o som, ó Tá abertão Agora eu te pergunto, tá bom, não tá? Tocando, canandão Segura Alô, olha só aí Segura a W, a Produções Alô, Bertinho Todos vão lá, cadê a estradinha? Só que som dessa estradinha, menino, vai Essa matadora Assim, vai Olha a galera se achegue, fique à vontade E hoje o CP vai tocar de verdade Galera se achegue, fique à vontade E hoje o Camilão vai tocar de verdade Agora eu te pergunto, tá bom, não tá? Tá, tá bom, não tá? Tá, tá bom, não tá? Agora eu te pergunto, trem tá bom, não tá? Só que vou, não tem As meninas dançando, porrozão Tocando, poeirão, levanta, cê vai ficar só As meninas dançando, porrozão Tocando, poeirão, levanta, cê vai ficar só Galera se achegue, fique à vontade E hoje o Camilão vai tocar de verdade Galera se achegue, fique à vontade E hoje o CP vai tocar de verdade Maceta, 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 maceta Alô, Mazinho Mazinho, olha só aí, rapaz, cê é pesado Chicota, 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 chicota Gêzima, J.R. Produções Vendeu dois mil ingressos aí já Alô, Renabutis Essa ficou top, rapaz Brigadão pela bota aí, meu parceiro Pesado Valeu Camilo Pagio Show! Ô, Morena, eu acho bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô, Morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar com o beijo Alô, Juju Fogueteirão Aumenta o som do trenzinho aí, bebê Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Olha, 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 olha Assim, a gente vai pegar se beijando Mas olha, 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 olha Olha o chicote estalando Mas olha, 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 olha Assim, a gente vai pegar se beijando Se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Venha pra cá se você quer dançar Venha pra cá se você quer balançar Vai! Ô, Morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô, Morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar com o beijo Ô, Morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacoda o cabelão Ô, Morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar com o beijo Chega pra cá, balança gostoso, rebola a delícia que eu quero de novo Chega pra cá, balança gostoso, rebola a delícia que eu quero de novo Olha o piseu! Alô Gigi Fortinelli! Alô Natan! Um abração pra galera da cabeceira do Lufa Vai, 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 vai Vem, mas olha, 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 olha o chicote estalando Mas olha, 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 assim a gente vai pegar se beijando mais Olha, 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 olha o chicote estalando, bebê Segura o beijão, segura Onde cê vai? Vem aqui, vem Vou te mostrar o que é que o CP tem onde cê vai Vem aqui, vem Vou te mostrar o que é que o CP tem, ô morena Eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacode o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar Com um beijo, morena Eu acho bom Quando cê tira esse chapéu e sacode o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu Delícia, delícia Vem comigo Ô morena, eu acho é bom Quando cê tira esse chapéu e sacode o cabelão Ô morena, eu acho perfeito Quando cê mete o batonzão pra eu tirar Com um beijo Vermelho, vermelho de preferência, viu? Camilo no pote Chicota, 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 chicota Alberto Divulgações Breno, cd, z, r, c, música Vem! Olha a morena, sapatei Eu sou do meu vó Camilo Págio E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó, sem dó, sem dó O dono do piseiro Alô, Itaubi Alô, Luquim Itaubi Para, 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 pá Para, para, pá Alô, Ronaldinho da FM Vem no pá, vem no pá Olha a morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Sem dó Sem dó Olha a morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Olha o balançado Olha o rebeleixo As meninas tá dançando Eu tô caindo É meu queijo Olha o balançado Olha o rebeleixo As meninas tá dançando Eu tô caindo É meu pai Morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Vem, gatinha Olha a morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Vem no pá Vem no pá Para, 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 para Alô, Babilo Para Alô, Alberto de Ulações Alô, Wilker Maravilha Menino bom Vem no dia Vem no dia Vem no dia Vem no dia Mas olha o requebrado Olha o balançado As catinha tá dançando No som do meu teclado Olha o balançado Olha o requebrado As meninas tá dançando No som Vem Morena, sapatei Dançando no meu forró Ai, delícia Vai E pode mandar vá Pode vir sem dó Xim, dó Xim, dó Olha a morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Assim, assim, ó Assim, ó Vai Mas ela dança E eu vou cutucando Alô, Furinguinha Presta as pé, a quatro Aí, rapaz Alô, Josiane E cutucando, cutucando, cutucando Vem Morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Olha a morena, sapatei Eu sou do meu forró E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Alô, Dãozinho, Mercearia, Ribeiro Se é pesado, meu parceiro Alô, Dãozinho E pode mandar vá Pode vir sem dó Sem dó Sem dó Vai Segura a minha capota No meio do povo aí, ó É o bicho que dança, né Vai Alô, Dãozinho Ajeiturismo Olha que chora pelo isque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Alô, galera do Mato Grosso Um abração pra vocês aí, viu? Camilo Olha o ventinho O dono do piseiro O dono do piseiro Piseiro E quando você tá chorando Ele tá se divertindo Postando foto com as amiguinhas Você se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quando não te deu valor Chora pelo isque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chora pelo isque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Alô, Dalton Costa Apicultura Santos Alecrim Chega mais! Para, 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 para Canta aí, bebê! Enquanto você tá chorando Ele tá se divertindo Mostrando foto com as amiguinhas Você se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quando não te deu valor Chora pelo isque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chora pelo isque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca... Canta, bebê! Vai! Chora pelo isque derramado Vai! Tá delícia! Assim, ó! Olha que chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu Não chora não, bebê! Você pinta aqui, viu? Cuida de você! Camilo Pagio O dono do piseiro Camilo Pagio O dono do piseiro Paredão já tá ligado A novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Não desce, desce, desce Só com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão Aô! Forrazão! Pô, charanda! Chega mais! O paredão já tá ligado A novinha cola no chão Desce com o bundão Rabetão no chão Não desce, desce, desce Só com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão O paredão já tá ligado A novinha cola no chão Desce com o bundão, abertão no chão Desce, 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 sobe com a latinha na mão Desce com o bundão, abertão no chão Comigo não tem tristeza, eu chamei na pressão As meninas ficam doidas dançando meu paredão Desce, 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 sobe com a latinha na mão Olha só o rebolado, olha aí, ó Comigo não tem tristeza, eu chamei na pressão As alvinhas ficam doidas dançando meu paredão Desce, 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 sobe com a latinha na mão Olha só o rebolado, vai, paredão já tá ligado A novinha é colar no chão Desce com o bundão Rabetão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão, para então já tá ligada A novinha é colar no chão Desce com o bundão Rabetão no chão, no desce, desce, desce Sobe com a latinha na mão Desce com o bundão Rabetão no chão Vem, vem, até o chão, bebê Alô, Sandrex Esse perigoso, esse perigoso Aprendeu, aprendeu? Vai Mas comigo não tem tristeza, eu chamo é na pressão As novinha fica doida, dançando no paredão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Olha o rebolado, bebê, olha Comigo não tem tristeza, chamo na pressão As novinha fica doida, dançando no paredão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Olha o rebolado, irmão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o mundão, rabetão no chão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Desce com o mundão, rabetão no chão O paredão já tá ligado, a novinha cola no chão Desce com o mundão, rabetão no chão No desce, 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 sobe com a latinha na mão Desce com o mundão, rabetão no chão Que delícia, bebê! Que rabetão é esse, hein? Olha o 21! Camilo Patti, o dono do piseio Olha o 21! Cê faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Que benedir! Tu é minha paz, o dono do piseio Não adianta me ligar e nem me procurar Não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema e você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, sunta bem o que eu vou te dizer, sunta bebê Hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, sunta bem o que eu vou te dizer, sunta bebê Você faz gostoso, mas não vale a pena, geme gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Você faz gostoso, mas não vale a pena, geme gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não vale a pena, bebê Não adianta me ligar e nem me procurar, não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema e você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, é, sunta bem o que eu vou te dizer, sunta meu bebê Hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, sunta bem o que eu vou te dizer, escuta aí Você faz gostoso, mas não vale a pena Geme gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Canta bebê, canta Você faz gostoso, ai delícia Mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale Já aprendeu, já aprendeu Você faz gostoso, mas não vale a pena Que delícia, que inveja é esse bebê Canta, cê faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que pena, bebê Camilo Pátio, o dono do pezeiro Olha o CP aí, esquece de mim não, viu? Ação! Camilo Pátio O Jotopi e Gozão, o Jotopi e Gozão O Breno C.D. está com meu C.D.zão O Jotopi e Gozão, o Jotopi e Gozão O Ero Divulgações, Alberto Divulgações O dono do pezeiro Alô, é fraco, Rádio Alta FM Agora só aí Rádio Positivo FM Ação! É, isso é música Mas hoje eu tô perigosão, hoje eu tô perigosão Te falei, eu te avisei, você não quis escutar não Hoje eu tô perigosão, hoje eu tô perigosão Se liga minha gatinha, você Cê tá doido, cê tá boa demais Cuidado minha gatinha, vai cavar com esse rapaz Cê tá doido, cê tá gostosa demais Cuidado filézinha, cê tira minha paz Vou te catar bem pelo meio, vou te lascar um beijão Vou te mostrar como trava o camilão Vou te catar bem pelo meio, vou te lascar um beijão Vou te mostrar como trava esse bruto fuga Jotopi e Gozão, Jotopi e Gozão Eu te falei, eu te avisei, você não quis escutar não Jotopi e Gozão, Jotopi e Gozão Se liga minha gatinha, você não escapa não Jotopi e Gozão, Jotopi e Gozão Eu te falei, você não quis escutar não Hoje eu tô pirigazão, hoje eu tô pirigazão Cava não, vamos lá Camilo Págio Vai o que você Alô Jusima Produções, J.R. Produções Alô W.A. Produções Pesado, vai Para, 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 para Romário C.P.S. Ô moral de lagoa da palha Cê tá doido, cê tá doido demais Cê tá doido, cê tá gostosa demais Cuidado minha gatinha, assim cê tira minha paz Vou te catar bem pelo meio, vou te lascar um beijão Vou te mostrar como trabalha o caminhão Vou te catar bem pelo meio, assim gostoso, gostoso, chicotando Alberson, Alberson Hoje eu tô pirigazão, hoje eu tô pirigazão Eu te falei, eu te avisei, você não quis escutar não Hoje eu tô pirigazão, hoje eu tô pirigazão Cuidado minha gatinha, você não escapa não Hoje eu tô pirigazão, hoje eu tô pirigazão Eu te falei, eu te avisei, você não quis escutar não Hoje eu tô pirigazão, hoje eu tô pirigazão Alô, Sandro X, pirigazão Cadê o pandeiro, rapaz? Para, 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 para Música 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 Tá legal, você me mago, mas eu já tô normal Não penso que eu vou ficar pagando o pau Você pra mim não tem moral Tá legal, se está no Instagram eu vi um por um Relaxar não tem problema nenhum Você já escolheu, agora eu sou mais um É, um, canta aí Você deu bola pra ele Então fica com ele, dá um beijo nele Casa com ele, pode casar Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele, deu estalque nele Então fica com ele, que eu vou ficar É ting-ling-ting, é ting-ling-ting-ting-ting A garrafa do meu cõe aqui já tá quase no fim Enche o meu copinho, é ting-ling-ting É ting-ling-ting-ting-ting Chega aí garçom, dá uma moral aqui pra mim Alô Iago e Nath Galerinha de Piracicabaí Olha o 21 Canta, bebê Você deu bola pra ele Então fica com ele, dá um beijo nele Caça com ele, pode casar, bebê, casa Você deu bola pra ele Curtiu as fotos dele, deu estalque nele Então fica com ele, que eu vou ficar É ting-ling-ting, é ting-ling-ting-ting-ting A garrafa do meu cõe aqui já tá quase no fim Enche o meu copinho Ting-ling-ting, é ting-ling-ting-ting-ting Chega aí garçom, dá uma moral aqui pra mim Dá uma moral aí garçom É ting-ling-ting, é ting-ling-ting-ting-ting A garrafa do meu cõe aqui já tá quase no fim Enche o meu copinho Ting-ling-ting-ting, é ting-ling-ting-ting-ting-ting Fica aí no love, eu vou quebrar meu cõe aqui Fala novo cruzeiro Camilo Pagio Alô, Tiofone da Saveiro Um abração todo especial pra galera de Novo Oriente e Topazio Vem comigo, senhor Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro Tá todo mundo balançando o esqueleto Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o sozão tá brocando na saveiro Alô galera que gosta de uma pisada Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando Vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando Alô galera que gosta de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando E vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando Se liga na princesa, se liga, vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela rebola Olha o naibe, que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela rebola Sobe na mesa, bebê Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá bombando o dançadeiro Alô meu parceiro Carlos Emanuel Põe no doze, põe no doze, papá Segura de Valdavan Chega mais Alô galera que gostar de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando e vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, então vambora Galera que gostar de uma pisada Vai chegando, vai chegando, vai chegando e vai chegando e vão-se embora Bombado no Brasil é o CP que tá tocando, tá tocando, tá tocando, bebê Vai Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela rebola Olha o naibe, que beleza Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela rebola Sobe, 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 sobe na mesa Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela rebola Olha o naibe dela, olha o naibe Se liga na princesa, na princesa, na princesa ela sobe na mesa Faz um estrago, ó Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro Tá todo mundo balançando o esqueleto Olha o piseiro no terreiro E a galera cai no desmanteiro Olha o piseiro no terreiro E o somzão tá brocando na salveiro Alô galera do Esparro, Espírito Santo Dança, bebê CF Studio Oh, vai! Hilary, 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 oh Hoje o palco quebrou Hilary, 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 hilary Eu vou dançar com você Camilo, o piseiro no terreiro Alô Céssia Fernandes Cataniga, cataniga, vai! Hilary, 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 oh Hoje o palco quebrou Hilary, 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 iê Eu vou dançar com você Hilary, 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 oh Hoje o palco quebrou Hilary, 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 iê Eu vou dançar com você Quando a gente toca essa dança A galera se balança Todo mundo dançando, ralando, ralando Pança com pança, quando a gente toca o piseiro, a galera vem sem medo Já conhece o garoto, 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 o dono do piseiro Hoje o pau quebrou Eu vou dançar com você Hoje o pau quebrou Eu vou dançar com você Alô, Beto Zon Cutuca, menino Alô, Minas Gerais Quando a gente toca essa dança, a galera se balança Todo mundo ralando, balançando, vai ralando, pança com pança Quando a gente toca o piseiro, a galera vem sem medo Já conhece o garoto, 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 o dono do piseiro Hoje o pau quebrou Eu vou dançar com você Hoje o pau quebrou Eu vou dançar com você Hoje o pau quebrou Eu vou dançar com você Camilo Pagem O dono do piseiro Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar O dono do piseiro Ficou em mim um adeus Que levou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Puxa a guitarra na invad Ui Que guitarra bonita é essa aí, bebê? Alô, Cidinha da Boa Sorte, minha linda Camilo Pagem O dono do piseiro Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Canta aí, vai! Não olha assim não Porque até são capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Todo mundo comigo gostosinho, gostosinho, vai! Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher A delícia, vai! Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Quem só diz que te quer Ei, coração, véi! Um abração pra galera do Rondônia aí E o bambu, cheio, ela me enfeitiçou Agora, só nos 60 a vida Hoje, o dono do piseu Que delícia, bebê Ei, menina, dá um toque ali na sua amiga Diz pra ela que eu já cheguei Que hoje eu tô naquele clima Ei, menina, fala com ela bem assim Diz que eu tô apaixonadinho Lucro pra ganhar mais beijinho Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando, não tô nem vendo Ela já fez um estrago no meu coração Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela, tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou! E o bambu xiou Ela me enfeitiçou Agora é só Momô, bomô, 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 bomô Momô, bomô, bomôzinho E o bambu xiou Ela me enfeitiçou Raparigueiro, acabou, 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 acabou Raparigueiro, acabou Acabou, bebê, acabou, acabou Aprendeu aí, aprendeu? Pensando bem, deixa que eu mesmo falo Vou chegar chegando, não tô nem vendo Ela já fez um estrago Pensa no estrago Pensando bem, deixa que eu mesmo falo pra ela Que ela é bela Tô alucinado, apaixonado Vixe, lascou! E o bambu xiou Ela me enfeitiçou Agora é só Momô, bomô, 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 bomô Momô, bomô, bomôzinho E o bambu xiou Ela me enfeitiçou Raparigueiro, acabou, 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 acabou Raparigueiro, será? Raparigueiro, acabou E o bambu xiou Ela me enfeitiçou Agora é só Momô, bomô, bomô Ô, momôzinho Vem comigo, vem com E o bambu xiou Raparigueiro, acabou Raparigueiro, acabou, acabou, acabou Amigo, o bambu xiou O dono do piseiro Abração pra galera do Tocantins Simão! Jesus! Jesus, Jesus, bebe! Que delícia, bebe! Amigo, bomô, 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 bomô A gente terminou, eu sei Mas tá tudo bem Não quero compromisso com você Nem com ninguém Eu quero é dançar forró Quero tomar uns goró Quero uma parceira de pinga E lá você não tem melhor Sexo, não sei Sexo, não sei Talvez É Essa é a minha proposta De ex De ex Piseiro Piseiro Tocando, tocando A gente balançando Se pá, a gente pega Se beijando Mas não é pra apaixonar Não é pra voltar Piseiro Tocando, tocando A gente balançando Se pá, a gente pega Se beijando Não sei se isso vai colar Mas deixa rolar Veja lá Veja lá Que delícia, bebê Vinte pra vinte e um Olha a minha proposta aí Gatinha, sinta, sinta, sinta Amigo, bomô Eu tenho uma proposta Pra te fazer Iê, iê É, é bom pra mim Sensacional pra você Sinta que eu vou te falar Mas calma pra não estragar Iê, iê Cê vai entender Iê, iê A gente terminou, eu sei Mas tá tudo bem É Não quero compromisso Com você Não quero com ninguém Eu quero é nessa forró Quero tomar um gostão Quero uma parceira de pinga Igual você Não tem melhor Sexo, não sei Talvez, talvez, talvez Essa é minha proposta De ex, de ex Piseiro Tocando, tocando A gente balançando Se pá, a gente pega Se beijando Mas não é pra Mas não é pra Apaixonar Não é pra voltar Balançando Não sei se vai colar Mas deixa rolar Paparara, paparara, paparara Paparara Camilo Pagio Amor galerinha de Castanheira, Mato Grosso Olha o piseiro Olha meu amor, tô ligado, você não vale nada Você não vale nada, você não vale nada, nada, nada Olha meu amor, tô ligado, você é safada, é muito safada Você não vale nada, 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 assim ó Olha meu amor, hoje eu caio e fui no choro Lembrando de você Lembrei da gente namorando, fazendo amor Lá no meu apê, cadê você? É safada, vai fazendo assim comigo, safada Você não sabe que eu sou capaz, vou passar você pra trás É safada, vai fazendo assim comigo, safada Aquele dia lá no bar Você tava tocando E a galera E a galera Camilo Pagio Tocando forró E a galera levantando o pó E eu chorando aqui de dar dó E você com aquele cara daquele xodó Com aquele cara, com aquele cara e eu aqui E o ciúme não tô E aí Hoje eu caio, foi no choro, lembrando de você Lembrei da gente namorando, fazendo amor Não tem gostosinho, não tem gostosinho, mas no meu apeio Cadê você? É safado, vai fazendo assim comigo, safado Você não sabe que eu sou capaz, vou passar você pra trás É safado, vai fazendo assim comigo, safado Aquele dia lá no bar, o camilão tava tocando e a... E aí, camilão faz tocando o forró E a galera levantando o pó É o pó E eu chorando aqui de dar dor E você aí nesse chodó Nesse chodó, nesse chodó Camilo Brás tocando o forró Faz assim com o Jean Romário Moura, vai Ronaldo Uzbeck, mais invocado do Brasil A senhora E eu chorando aqui de dar dor E você com aquele cara daquele chodó Com aquele cara, com aquele cara e eu aqui E o ciúme mudou Aô Alô meu parceiro, Mark Douglas Um abraço pra todos os DJs do meu Brasil E aí, para o quê? Pra o quê? E aí, para o quê? Tchau, tchau. 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 Tchau.